Nem me precisei, pouco de atenção Acho que não sei quem sou, sei o que não gosto Esses dias tão estranhos, fica poeira se escondendo pelos cantos Esse é o nosso mundo, o que é demais, nunca erra o bastante E a primeira vez, sempre a última chance Ninguém vê onde chegamos, os assassinos estão livres Nós não estamos, vamos sair Nós não temos mais dinheiro Meus amigos todos estão procurando emprego Voltamos a viver, como há dez anos atrás E a cada hora que passa, se envelhecemos dez semanas Vamos lá, tudo bem, eu só quero me divertir Esquecer, desta noite, ter um lugar legal pra ir Nós citamos os alvos e a trilharia Comparamos nossas vidas Esperamos que um dia nossas vidas possam se encontrar Quando me vi, tendo de viver Comigo apenas incomuno Você me veio como um sonho bom Me assustei Me assustei Não sou perfeito Eu não entendo A riqueza que nós temos Ninguém consegue perceber E de pensar isso tudo Eu, homem feito Tive medo E não consegui dormir Vamos sair Nós não temos mais dinheiro Meus amigos todos estão Procurando emprego Vamos a viver Amém 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 Tchau Obrigado.